Salve, salve amigos da WBOTV, aqui quem você fala da WBOTV, se sua TV estiver bloqueada, travada na tela Android, tela MBOX, e eu já ensinei pra vocês aqui como vocês identificam o processador, a CPU da sua TV BOX, beleza? Aqui era uma TV BOX que estava travada, certo? Na tela Android, ou até mesmo eu quis fazer um upgrade nela. Essa TV BOX aqui, o Wi-Fi está conectando, tem gente aí que está fazendo e o Wi-Fi também não pega, então tem que testar os outros, as outras ISOs que eu vou deixar. Vou já explicar bem direitinho aí pra vocês, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês o Android que essa BOX, ela está, se eu não me engano é o 7.1, está aqui, 7.1.2, certo? É a versão do Android. Você pode fazer até um upgrade na sua TV BOX, né? Tem TV BOX aí que é Android 5, então, com essa ISO já vai pro Android 7, beleza galera? Pra fazer esse esquema, eu já mostrei pra vocês aqui, ó, como é que você descobre qual é a CPU da sua TV BOX. Está aqui todas as boxes abertas. Se você não viu esse vídeo, identificando a CPU da sua TV BOX, é extremamente importante que você veja esse vídeo pra identificar qual é a sua TV BOX. Tipo essa aqui, ó. Essa aqui é a RockChip RK3229. Então, se sua TV BOX for desta RockChip, deste a CPU igual, essa ISO que a gente está baixando agora, que a gente montou aqui agora, vai dar certo. Vou mostrar aqui pra vocês agora no computador, como é que faz todo esse procedimento. Você vai precisar de um cartão de memória, beleza? E do computador com todos os programas relacionados, certo? Aqui no computador, vou mostrar pra vocês aqui o que você vai precisar. Então, galera, aqui, ó, o que a gente vai precisar? Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, MXQ1 original, sistema 01, sistema 02, TV BOX. Essa aqui é agosto, é essa que eu fiz agora pra vocês, né? Hoje estamos em 2 de agosto de 2023, estou atualizando o vídeo pra vocês. E subi uma ISO nova, certo? E essa aqui também é a ISO TX2 original. Tudo isso aqui é chamada ISO, imagem, é o sistema, certo? Vou deixar na descrição de cada um. Eu estou upando aqui pelo Mega Upload, então é interessante vocês terem uma conta na Mega Upload pra fazer o download desses arquivos, certo? Faz uma conta gratuita mesmo pra fazer o download completo, como é mais de 1GB, certo? Os arquivos são mais de 1GB. Ah, Dabio, ó, não tem o computador. É preciso? É preciso o computador. Não dá pra fazer se não tiver o computador. Vai na Lan House aí, se não tiver computador, na casa do amigo. Pede pra ele baixar, pra ele fazer pra você. Que no instante faz, cara, é bem simples. Dabio, ó, tu vende aí o cartão de memória já preparado? Não dá pra vender. Por quê? Porque às vezes vocês não olham a placa de vocês e a placa é diferente. Aí chega aí o cartão montado com a placa RK3229, quando chega aí não dá certo. Pode ser que não dê certo, entendeu? Então é interessante vocês fazerem o passo a passo, muito simples, rápido, completamente gratuito. E esse aqui, ó, SDFirmwareTool, vou deixar também o link, é uma pasta que dentro da pasta, eu vou abrir aqui, ó, tem esses programas, tá? Até aqui, aberto, ó, tem tudo isso aqui, certo? Ó, SDFirmwareTool, certo? Abriu, tem isso aqui e tem o programa. Tá aqui o programa, é esse programazinho que você vai precisar, beleza? Então vamos abrir o programa, clica aí em sim, ele vai abrir dessa maneira. Aí você vem aqui, ó, nessa opção, não marca nem desmarca nada, deixa do jeito que tá, upgrade firmware, certo? Vem aqui na firmware, você vai pesquisar onde você baixou o sistema. O meu aqui tá na área de trabalho, aqui, ó, TV Box, certo? RK3229, da BOTV, agosto de 2023. Vou clicar em abrir, ele já está aí no ponto. Vou pegar aqui um cartãozinho de memória, certo? Tá aqui o meu cartão de memória, esse que eu estou usando, é um de 32GB, mas pode ser tranquilamente um de até 2GB, porque o sistema é 1, quando ele monta, ele fica um pouquinho maior, mais um de 2GB dá certo, beleza? Pode ter informação no cartão? Pode ter, mas você vai perder tudo. Então, ou formata antes, ou o programa automaticamente formata pra você. Aqui eu vou colocar dentro do leitor de cartão, USB, porque meu computador não tem leitor todinho automático, então eu vou colocar dentro do leitor, somente pra ele ler, ó. Vou colocar aqui no USB do computador, você nota que aqui em cima não tem nada escrito, ele vai escrever, vai mostrar automaticamente assim, quando eu colocar lá o meu cartão de memória, ó. Coloquei, automaticamente já reconheceu. Tá vendo? Feito isso, o que que eu faço? Só clicar aqui em Create. Clica em cima. Fechar aqui, que abriu a pasta do cartão de memória, né? E clica em Sim. Pronto, só isso. Ele está gravando, aí que vai demorar, pode demorar um minuto aí, mais ou menos, certo? Ele vai gravar todas as informações. Quando ele finalizar, ele vai dar a mensalizinha e você tira o cartão de memória, beleza? Vamos aguardar aí. Vou deixar até rodando aí e depois eu acelero o vídeo. Agora sim, galera, finalizou, beleza? A gente clica em OK, pode tirar o cartão de memória. Tá aqui o cartãozinho de memória e é isso que a gente vai utilizar na TV Box. Somente isso, nada mais. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui para a TV Box. A TV Box sua aí travada na tela Android ou então você quer fazer o upgrade. O que que a gente faz aqui nela agora? Vou deixar a paradinha aqui. Estou tirando aqui a fonte, porque ela estava ligada. Isso aqui é um cabo USB do meu mouse, certo? Vou tirar também, ó, coloca o cartão de memória na box, com a box desligada, beleza? Tirei aqui o cabo do USB, que no final da vez é isso aqui. E ela está ligada no HDMI. Vou pegar a fonte e ligar a fonte aqui. Pronto, só isso. Nada mais. Você aguarda iniciar o procedimento, ó. Ela automaticamente já está iniciando o procedimento, fazendo o upgrade, né? Update aí da sua TV Box, diretamente do cartão de memória. Está instalando o sistema que está no cartão de memória para dentro da raiz da box. Aí aqui demora mais um pouquinho. Vou acelerar o vídeo e já eu chamo vocês aí. Pronto, galera. Finalizou. O que que a gente vai fazer agora? Somente tirar o cartão de memória. Retira o cartão de memória. Está aqui. Guarda ele aí, que ele serve para fazer novamente. E a box agora vai iniciar já no novo modelo, sem estar bloqueada, beleza? Vamos ver aí como é o menu inicial dela aí agora para vocês. Olha aí. Já abre mais rápido, mais bonita. Coloca aqui o mouse e aqui você já faz as primeiras configurações na sua nova TV Box. Beleza? Sistema totalmente novo, Android 7.1. Como eu mostrei para vocês também no começo. Muito simples, você viu aí. A maior dificuldade que vocês vão ter, galera, é no download dos arquivos. Porque os arquivos, eu sei que são muito pesados. Um giga a imagem, né? Então, vai ter que precisar de uma internet bem estável para estar baixando isso aí. E a conta no Mega Upload. Se eu, posteriormente, salvar em outros gerenciadores de download, eu deixo os links aí também para vocês, beleza? Essa primeira parte aqui, ela demora um pouco normal a ligar, né? Porque ela está iniciando o sistema novo. Então, você aguarda um pouquinho aí, mas já já ela vai ligar. Vou até fazer sem pausa aqui para vocês verem como ela entra em uma boa. Está aí. Já iniciou. Aí aqui você clica em Next. Se já quiser ajeitar a língua, ajeita. Tamanho da tela. Tamanho da tela. Pode abrir mais, né? Está vendo? E quiser colocar Wi-Fi, já coloca. Vamos colocar Wi-Fi lá na tela inicial. Aqui ele não está mostrando Wi-Fi, mas ele aqui mostra o Wi-Fi. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Configurações. Ele abre aqui na lateral. Network. Wi-Fi. Está aqui, ó. Abre Wi-Fi. Conecta Wi-Fi. Em algumas TV Box, já me relataram, e eu sei que é verdade, que eu já fiz com uns modelos aqui. O Wi-Fi não pega, certo? Estou colocando aqui a senha do meu Wi-Fi para mostrar para vocês como conecta. O que é isso que acontece? Por que isso acontece? Por conta que você baixou a firmware errada. Que a firmware é a ISO, né? Esse arquivo maior. Então você baixa outro arquivo, né? Que possivelmente vai dar certo. Beleza? Tem que fazer os testes aí, ó. Está aqui o Wi-Fi aqui em cima funcionando. E tudo funcionando aí. Já vem Netflix, vem YouTube. Está no ponto de utilizar. E você coloca aí, conta Google Play. Baixa algum aplicativo que você quer. Está perfeitinha para ser usada. Beleza, galera? Então é isso. Salve, salve, amigos. Aquele abraço.